Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Washington do canal Pomado Washington E agora pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês aqui as minhas mais novas aquisições Hoje dia 6 de agosto de 2018, essas são as mudas novas que eu comprei para plantar lá no meu sítio Esse aqui é o Manacá da Serra pessoal, para você ver que planta bonita, já tem até flor Posteriormente eu vou fazer um vídeo explicando planta por planta pessoal Hoje eu vou só apresentar, só as plantas que eu adquiri mesmo Esse aqui é o Manacá da Serra Esse aqui pessoal, é o Cambucá Aqui duas mudas, comprei duas mudas de Cambucá Essas duas aqui, essa e essa Essa aqui pessoal, essa muda que eu estou pegando aqui E essa outra aqui, essa outra aqui, é o Rambutã E essa pequeninha aqui pessoal, é o Maroulo, ou Panã ou então Araticum Conheci também como Araticum Essa aqui é o Sapoti pessoal, essa aqui é o Sapoti Essas duas mudas grandes aqui pessoal, parece uva, mas essa aqui não é uva não, essa aqui é o Kiwi Comprei duas Porque tem o Masha Fêmea né pessoal, aí Para produzir, uma só vai produzir né Então para polinizar né, tem o Masha Fêmea Da mesma forma aqui o Rambutã né, tive que comprar duas mudas também porque o Rambutã é a polinização cruzada Aí depende de duas mudas também Aqui pessoal, tem uma muda de Sidra É uma espécie de Laranja né, utilizada para fazer doce Olha que planta bonita Olha o tamanho dos espinhos dela Aqui pessoal, essa mudinha aqui, parecendo uma Acerola, uma pitangueira né Essa aqui é a Kamu Kamu A planta considerada maior É, é, PO de vitamina C E essa outra pequenininha aqui pessoal É mais uma muda de Marudo né Do Araticum Então essas são as mudas que eu adquiri hoje pessoal São doze mudas no total Depois eu vou fazer um vídeo É, com elas já plantadas né E explicar a cada uma Como que é Com a fotinha lá com Também com Com as frutas né Fica legal Então é isso aí pessoal Essas são as mudas novas para adquirir né Hoje dia seis de agosto Um abraço a todos E até o próximo vídeo